Matéria presa à forma certa para a reflexão Na separação com meias desculpas A necessidade permanente de união Na ânsia da liberdade O destino dos encontros despropositais No fugir do abraço O medo e o aperto no coração No vácuo da solidão Respondesse um novo horizonte cortês e mais humano Cortês e mais humano No caminhar a erro O surgimento de novos caminhos Na net informacional A mente em confusão Na incerteza da cura A espera de milagre Com ou sem A vida continua A vida continua A vida continua A vida continua